Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no canal, o quarto vídeo de Star Wars Unlimited, tá? Já tem vídeo mostrando um vlogzinho meu lá na Galápagos, a Galápagos me convidou aí mês passado pra conhecer esse jogo em primeira mão E eu fiquei apaixonado logo de cara, e eu fiz um vlog onde mostrei como é que foi, a galera que foi jogar, depoimentos do pessoal Perguntas lá pro pessoal da Galápagos sobre o jogo também, tá? Sobre o futuro do jogo, então se você quiser saber, dá uma olhada aí No final desse vídeo vai ter um cardzinho, né? Com a playlist, todos os vídeos de Star Wars do canal Também tem o guia do pré-release, esse vídeo vai estar saindo, gente, numa sexta-feira Que é o primeiro dia possível da realização do pré-release, o pré-release vai acontecer no final de semana Sexta, sábado e domingo, esse vídeo vai estar saindo na sexta Então se você vai jogar o pré-release e você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá pra se preparar Saber como se divertir, como aproveitar melhor o seu evento, beleza? Ontem eu lancei um vídeo de unboxing da minha primeira box de boosters de Star Wars São 24 boosters que eu abri, e eu vou falar pra vocês, tá? Eu achei fantástica, a minha box tá incrível, já tenho ali basicamente quase dois decks montados Quero trazer em breve pra vocês, e hoje eu vou trazer não só um unboxing, mas também um review, tá? Eu vou abrir pela primeira vez esse produto, apesar de ter jogado com esses decks já pra testar lá na Galápagos Eu não abri o produto, eu não pude ter essa experiência de abrir e ver o que vem realmente aqui dentro Então hoje vai ser uma experiência de abrir, né? Fazer o unboxing, mas também fazer um review, mostrar pra vocês se esse produto é um produto ou não pra vocês Se vale a pena ou não pra vocês, beleza? Lembrando, se você quiser ver mais vídeos de Star Wars aqui, eu tô apenas começando no jogo Obviamente o jogo tá vindo pro Brasil agora Quer dizer, tá vindo pro Brasil não, o jogo tá sendo lançado mundialmente agora E já está aqui no Brasil também E assim, meu objetivo é trazer mais vídeos de Star Wars, gameplay, mais review, mais unboxing, resenha, etc Mas tudo vai depender de vocês O que eu quero dizer com isso? Cara, quanto mais comentários, quanto mais likes, quanto mais views tiver nos conteúdos de Star Wars Mais eu vou entender que vocês querem esse tipo de conteúdo e que tá valendo a pena fazer esse tipo de conteúdo pra vocês Beleza? Então é isso, não quero só ter o Star Wars como hobby, eu quero também trabalhar Eu quero fazer conteúdo disso pra vocês também, tá? O que é o Starter Deck, cara? Isso aqui é um Two Players Starter Isso aqui vai ser o produto mais indicado pra quem começar a jogar o jogo Por quê? Porque aqui dentro a gente vai ter dois decks, tá? Então a gente tem a lista aqui de cartas de cada deck A gente vai ter uma série de tokens, de coisas especiais aqui, ó 110 cartas, 40 marcadores, 40 counters Um livro rápido de guias Um guia rápido de regras Dois playmatch barra posters, né? Aquele playmatch é o coisa que você bota na mesa pra jogar Nesse caso aqui ele é feito de papel Ele serve como pôster também E dois folded deck boxes Provavelmente uma caixinha de papelão pra você poder já guardar o deck, beleza? Então é um jogo, cara, o jogo tá chegando agora Ele é um jogo que tem uma complexidade pra se aprender Baixa, não é um jogo extremamente complexo, difícil Mas é um jogo que, cara, ele te permite você ter diversas camadas De aprendizado, de evolução dentro do jogo A gente vai ter o deck do Darth Vader, obviamente Com um aspecto muito mais de vilania, né? De dano e tal E o aspecto... E o Luke Skywalker com um aspecto muito mais aí Do heroísmo, né? Dos rebeldes, da salvação, etc e tal É mais ou menos nisso que seguia esses dois decks, beleza? Então vamos abrir aqui, vamos ver Ah, pô, não posso deixar de falar, né? Quem mandou esse deck pra mim Quem mandou esses produtos pra mim Foi a Galápagos Galápagos que é a empresa que tá importando esse deck Tá trazendo esse deck pro Brasil Então, cara, eles tão muito animados Muito empolgados Então eu acredito que eles vão fazer um trabalho bem legal Pra divulgação, né? Desse... E pro crescimento da comunidade de jogadores e jogadoras Desse... Desse jogo aqui no Brasil Eu tô aqui com medo Queria abrir de uma forma que danificasse o mínimo a embalagem Eu acho que esse seria abrir pela lateral mesmo, tá? Não tem uma forma aqui muito óbvia de abrir Eu gosto muito de guardar, né? Algumas caixinhas Principalmente algumas caixinhas especiais Essa é a minha primeira... Cara, minha primeira caixa de... Primeiro material selado, assim, de Star Wars Achei que isso aqui saía, não saía preso Então aqui vai ter um deckzinho E aqui vai ter outro deckzinho Então tá aqui os dois deckzinhos E aí aqui de resto a gente tem o resto De resto a gente tem o resto aqui, ó Ó, ó, ó Aqui dentro, mais ou menos só pra vocês entenderem O que que é a caixa, tá vendo? Aqui vem os decks E aqui fora vem o resto Vou separar aqui Vou separar aqui, deixar aqui de lado E mostrar pra vocês o conteúdo Aqui é a nossa primeira deckbox, tá? Já meio que vem pronta É... Uma... Uma... Cara, então, aí... Deixa eu ter certeza pra não falar besteira Eu ia falar... Eu ia falar uma crítica que eu acho que não cabe o deck aqui com shield O que que é shield, Tiago? Shield é aquele plasticozinho que você usa, né? Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês Se eu conseguir É esse plasticozinho que a gente usa pra proteger as cartas Então ele pode ser, assim, transparente Ou ele pode ser aquele que tem uma cor no fundo, etc e tal Ou uma ilustração Inclusive eu tô doido pelos shields do Star Wars Unlimited Vamos ver aí Galápagos Pô, Galápagos Pô, aqui ó Galápagos Ó, ó, ó Pô Mas eu ia falar que eles não cabem shieldados Só que olha a quantidade de espaço que tem Isso aqui é o deck todo Então como tá sobrando esse espaço todo Basicamente... Basicamente cabem os dois decks aqui Então eu posso falar com tranquilidade pra vocês Sem precisar shieldar Sem precisar colocar o deck no plasticozinho No shieldzinho Que cabem os dois decks shieldados aqui Ah, Tiago, mas é frágil É, se você é uma pessoa que tem cuidado Se você é uma pessoa, né Que, pô Tem zelo pelas suas coisas É uma deckboxzinha frágil Mas é uma deckboxzinha que vai durar Que vai guardar aí Ela é temática Legal pra você de repente botar na sua estante Pra quem costuma receber amigos em casa, né E gosta de jogar Tem uma galera que, pô Adora receber os amigos pra jogar Uns party games em casa Uns board games, etc e tal E aí, cara Você tem ali na sua estante Os deckzinhos Já vai chamar atenção O pessoal vai olhar Aí você fala Pô, senta aí Senta aí que eu vou te contar a história Senta aí que eu vou te contar a história Aqui a gente vai ter os marcadores, tá Legal que a gente vai ter o marcador aqui É... Do Star Wars Unlimited Que é aquele marcador que a gente pede A prioridade no jogo E aí tem vários outros marcadores 10, 5 e de 1 Pra quê? Pra gente ir marcando Tanto nas nossas unidades Quanto na nossa base O tanto de dano Que elas vão tomando Entendeu? Então isso aqui é legal Isso aqui quando a gente usa Então não pode usar mais Coloca aqui Então é bem simples Ele... Ele... Eu vou destacar o 10 aqui Pra... Porque é o maiorzão Então é o mais difícil de eu perder Eu vou deixar aqui Perto, né? É... Então depois quando eu for arrumar aqui a mesa Eu posso não... Não perder Só coisa alguma ali Eu vou perder com certeza Então tá aqui, ó É bem simples Bem... Nada demais Lá na Galápagos, cara Eles tinham Se vocês verem o vlog Pra quem viu o vlog Sabe do que eu tô falando Pra quem não viu Pode dar um pulinho lá no vlog Depois pra ver Eles tinham esses tipos de marcadores Só que em acrílico Uma coisa assim Surreal De maravilhosa De linda E eu falei pra eles Cara, eu quero ter tudo, sabe? Eu quero ter as deck boxes Temáticas Eu quero ter Os shields temáticos O play match temático Os marcadores De acrílico Eu quero ter tudo, cara Mano, esse jogo aqui Tá lindo demais Eu sou apaixonado por Star Wars E, cara E eu amo card games Então Isso aqui juntou Duas paixões minhas Tá? Aqui tá as duas Então os dois cartelinhas Então tem bastante coisa aqui pra usar Lembrando que você pode usar Dados como marcadores também Então você Ah, tomou um de danos Você tem um dado de seis lados aí Pra galera que joga RPG Deve ter vários dados De seis, de oito, dez, vinte lados Então, pô Bota ali, tomou um de dano Tomou dois Tomou três E por aí vai, né? Não precisa ser um dado tão grande quanto o meu Mas, enfim Aqui tá nosso livrinho de regras Cara, é um livro até Cara, bem, bem, bem Bem extenso aqui, cara Achei que fosse tipo um livrinho de Cinco páginas Não, cara Tem mais Tem vinte e três páginas aqui Tá vendo? Então, ó Overview Como ganha o jogo Começa com o mais importante, né? Como ganha o jogo O setup do jogo Olha lá, ó Resources É aquilo, né? A nossa barreira linguística É algo que pode prejudicar o jogo No começo aqui no Brasil Pra galera mais nova Pra adolescente Criança Pra galera que, infelizmente, não manja tanto de inglês Isso vai ser uma grande barreira Pra galera querer jogar o jogo Mas eu espero muito Muito Que até o final do ano A Fantasy Flight Anuncie aí pra gente Né? Uma possível tradução Aí do jogo Pro Brasil Porque, cara Esse jogo É muito lindo Ele merece Muito, muito, muito Uma tradução Aqui, ó Os aspectos Isso aqui é o mais importante De entender o básico, tá, guys? Aspecto do jogo Então, Vigilância Agressão Heroísmo Comando Cunning E Villain Villania Essas seis aspectos, por enquanto Não sei se eles vão criar mais aspectos pra um futuro Mas esses seis aspectos são o que Norteiam a construção do seu deck Então, a sua base O seu líder Vão ter os seus aspectos E a junção dos aspectos Da base Do líder É que vai ditar Aí A construção do seu deck O seu deck As cartas Têm que ser De um De dois Ou de mais Aspectos Que estejam Condizentes Com os aspectos Do Olha que legal Custom deck building Olha Óbvio Que você pode botar Uma carta de aspecto De fora Do seu líder E da base Mas você tem a penalidade De ele custar dois a mais E aqui os créditos Lucasfilm Visitas online Bem legal, gente Que word Glossário aqui De palavra Chave Bem importante também Pra começar a jogar Ótimo Livrinho de regras Bacanudo Com o nosso querido Ou não tão querido assim Darth Veido Darth Veido E aqui Ô Ô Ô Ah, cara Pena que vocês Não vão poder Ver A magnitude Isso aqui Cara Realmente É um pôster Tá Isso aqui é um pôster Tá vendo aqui Aqui temos o Darth Vader De um lado É um pôster Vertical E aí Do outro lado Nós temos aqui O A mesa Né Horizontal Cara Isso aqui É muito bom É Não Cara Olha que Minha câmera Tá numa distância boa Aqui Cara Isso aqui É muito bom Muito bom Pra quem Tá começando a jogar Porque aqui Você tem certinho Os 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 Campos De batalha Onde que fica Cada coisinha Tá vendo E Você tem aqui Todo Toda lembrança Da estrutura Do round Referências De keywords Habilidades desencadeadas Setup Cara Isso aqui É Muito bom Tá Inclusive Eu vou jogar o pré-release Hoje Na Epic Eu vou levar Um Playmatch Um poster Pra poder Usar E lembrar Na hora De jogar Porque Obviamente Assim como vocês Eu estou aprendendo A jogar agora E não tem como você Dominar tudo Logo no começo Olha aqui Vou mostrar aqui Pra vocês Eu posso mostrar aqui Olha esse Look Skywalker Que beleza Tá um pouquinho Amassado Não tá amassado Mas ele tá Como ele tem as dobrinhas Ele pega reflexo Etc E tal Tá um pouquinho Desfocado Mas é isso É isso Tá aí O lookzinho Pra vocês Maravilhoso Maravilhoso É isso Pô Dá vontade De pegar E colocar Num quadro Pra botar aqui No meu cenário Dá vontade Mas Vamos utilizar Isso aqui Como recurso Como uma ferramenta Na verdade Pra jogar E pra aprender a jogar E aí mais pra frente Quem sabe Eu boto um quadrinho bonito De Star Wars E uma vez Eu Bem Pra quem não sabe Tá chegando no canal agora Eu moro em São Paulo Sou do Rio de Janeiro Dá pra perceber pelo meu sotaque Mas eu moro em São Paulo E uma vez Eu fui numa loja aqui de São Paulo Uma loja de coisas nerd Produtos nerd E aí eu vi um quadro Do Baby Oda Esse maravilhoso Eu me recuso A chamar ele de Grogu Tá Me recuso Ele é o Baby Oda No meu coração Ele será sempre o Baby Oda E O cara tinha um quadro Maravilhoso do Baby Oda E aí o quadro tava na promoção E aí eu falei Hum Não vou comprar Vou deixar pra comprar na volta Sabe aquele famoso Na volta a gente compra Na volta Quando eu cheguei Quando eu voltei pra loja Na volta Assim Outro dia Obviamente Não tinha Tinha um vendido E era o último Temos aqui Temos aqui o Darth Vaderzão Tá Darth Vaderzão A ação dele é Pagar um recurso Tá Deixa eu só virar um pouquinho Essa câmera pra cá Pronto Senão eu vou ficar Muito fora de quadro Pagar um recurso Virar Se eu joguei uma carta Quando ele ataca Você causa dois de dano A uma unidade Ele é forte Ele não é o líder Mais roubado Mas ele é bem forte E cara Eu já tenho a sorte De ter ganhado aqui Quem for no pré-release Vai ganhar esse carinha Aqui também Se você for no pré-release Você vai ganhar também Só que eu já ganhei Aqui de presente Lá do pessoal Da Galápagos Olha aqui Que maravilha Olha que maravilha Ele é um 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 Event Exclusive Então ele vem com esse Carimbinho aqui Mostrando que ele é Exclusivo De evento E ele é todo Full art Então cara É isso Legalzíssimo Já tem o meu aqui Pra substituir Tem o Vou mostrar também O Luke Skywalker Vou mostrar também O Lukezinho E é isso Acredito que nesse evento De pré-release Você possa conseguir Um ou os dois A base vai ser Uma base básica Vai ser o Command Center Uma base normal 30 de vida Normalmente as bases Vem com 30 de vida Tá gente E aí vamos lá Isso aqui é um token Isso aqui é um token Tá escrito aqui Token Upgrade Então quando você dá Um upgrade Que é um Mais um Mais um Pra uma unidade Você pode botar Esse token embaixo Bem bonito Bem legal Esse tokenzinho aqui Também Então a gente vai ter Um Dois Três tokens E aí De resto O que a gente vai ter Tie Fighter Tie Fighter Death Star Storm Trooper Vamos ter Dois ou três Vamos ter três Death Star Vilania Admiral Ozel Vira Eu jogo Uma unidade imperial Da minha mão Pagando os custos Ela entra pronta E cada oponente Pode deixar pronto Uma unidade Ele é bom Mas tem os seus Ele é bom Mas também tem Um lado ruim Esse aqui Enquanto ele ataca Uma unidade danificada Ele ganha mais 2 Mais 0 E Overwhelm O dano excedente Que ele causaria Na unidade Vai causar Na base do oponente Esse cara é bem bom Admirar o Molt Quando ele é derrotado Você pode Deixar pronta Uma unidade Vilanesca Bem legal Tem dois ou três Tem três Lembrando que a gente pode ter Até no máximo Três cópias de cada carta Quando a gente joga Esse cara aqui Você pode atacar Com a unidade Se ela for imperial Ela ganha mais 2 Mais 0 Nesse ataque Bom também Tem dois Esse cara aqui Quando entra Você olha a mão do oponente Nesse deck Ele não serve Para muita coisa Pode ser que ele tenha Alguma serventia em outro Seria uma carta Que se você quiser Melhorar esse deck aqui A minha sugestão É trocar Esse Viper Probe Drone Porque Não faz grandes coisas aqui O Admiral Piet É custo 2 1,4 Cada Não líder Cada unidade não líder Amiga Que você possui Que custe Seis ou mais Tem ambos Tem ambos Então depois que você jogar Você já pode preparar ela E ela pode Atacar uma unidade inimiga Esse cara aqui é bem bom Tá Ele é um 2,1 Custo 3 Quando ele morre Quando ele é derrotado Ele vira um recurso E você deixa o recurso pronto Então ele é uma carta Que pode te ajudar No começo ali A bater na base do oponente Ou então a matar Destruir no caso Eu estou tentando evitar Essa palavra matar Até porque Acho que esse jogo Vai ser um pouco mais apelativo Para uma galera mais nova Então Enfim Sabe A gente está naquela Family Friendly Zice Friendly 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 Zone Enfim Quando ele é derrotado Ele vira isso E mano Ele pode ajudar a derrotar Outra unidade E aí depois vira um recurso Para a gente A gente tem 3 dele Ele é muito bom A gente tem um Cell Block Guard Ele é um sentinela Essa habilidade é muito boa Quando ela tiver numa Quando você tiver um sentinela Numa área Seu oponente não pode atacar Sua base Nem outras unidades Que não tenha sentinela Ele é obrigado a atacar O sentinela primeiro A gente vai ter 3 Desse carinha também Bem bom A gente vai ter o General Viers Outras unidades imperiais Ganham mais um Mais um Amigas no caso O Grand Moftar King Esse cara é legal De a gente ter 3 dele no deck A gente só tem um Infelizmente Seria legal ter 3 Grand Moftar King Quando joga ele Você procura Nas 5 cartas Todo o Segurimoro Por até 2 cartas Imperial Revela ele E coloca na mão Você compra elas Muito forte também Esse cara Esse cara vem em 3 Será? 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 Vem em 3 Esse cara é muito forte também Porque te dá cartas Te dá card advantage Que nos card games É muito bom Você tem essa vantagem Você tá comprando Tá sempre com mais cartas Na sua mão Do que o oponente Porque você tem mais recursos Você tem mais possibilidades É muito bom Imperial Interceptor Quando você joga ela Causa 3 de dano Uma unidade espacial Muito boa Porque ela já cai na mesa Já podendo destruir Uma unidade do seu oponente Muito bom O TIE Advanced Quando joga você ganha 2 marcadores de experiência Na verdade você dá 2 marcadores de experiência Que é esse negocinho aqui Para Outra unidade imperial Amiga Legal também Mas ele é um custo 4, 3, 2 Mas tem um só no deck Eu jogaria com 2 Talvez Não sei ATST É um custo 6, 6, 7 Overwhelm Então todo dano acidente Na unidade Vai na base Isso é legal também Mas pro fim do jogo Custa 6 Gladiator Star Destroyer Quando você joga ela Você dá Sentinela Sentinela Para uma unidade Nessa fase Então você meio que consegue Dar uma segurada Ali no ataque do oponente Blizzard Assault ATAT Quando essa unidade Ataca e Destrói e derrota Uma unidade Você pode causar O excesso de dano Desse ataque Numa unidade Inimiga De ground Legal Ela bate 9 Então É quase que um Overwhelm Enfim Mas tem que derrotar Uma outra unidade E o dano excedente Vai no outro Olha Imperador Palpatine Uma carta rara Então essa é a primeira Rara do nosso deck Ele é custo 8, 6, 6 Ele tem o Overwhelm E quando você joga ele Causa 6 de dano Dividido Entre unidades inimigas Do jeito que você quiser Muito bom Dá pra Cara 6 de dano Dá pra você matar 2 Às vezes até 3 unidades Relentless Custo 9 Outra carta rara Ele é um veículo Ele é 8, 8 Pela primeira vez Não Primeiro evento Jogado por cada oponente Cada turno Perde todas as habilidades Nossa Ele anula basicamente Os primeiros eventos De cada oponente E aí temos o Vader's Lightsaber Custo 2 Ele anexa A qualquer unidade Que não seja um veículo É E dá mais 3 Mais 1 Quando você joga ela Se ela for anexada A uma unidade Darth Vader Você pode causar 4 de dano A uma unidade de chão Então assim Ela é muito boa Se você fizer Numa qualquer outra unidade Ela vai ser um 3-1 Vai ser um upgrade Que dá 3-1 Só que se você fizer isso No Darth Vader Quando ela entra Ela já causa esses 4 de dano Então praticamente Uma remoção também E é uma carta S Ou seja Special Uma carta especial E aí nós vamos ter 2 Não Vamos ter 3 delas No deck Legal 3 dela no deck E aí você vai ter O Recruit Aí vem os eventos Olha 5 do topo Coloca uma unidade Na sua mão Por custo 1 Beleza Force choke Custo 2 Se você controla Uma unidade de força Esse evento custa 1 a menos Então vai custar 1 só Você causa 5 de dano A unidade que não seja veículo E o controlador dela compra uma carta Resupply Coloca esse evento Como é que é? Put this event into play as a resource Exhaust Tá Você coloca esse evento No jogo como um recurso Tá Não entendi muito bem Não é mais Open Fire Custo 3 Causa 4 de dano a uma unidade Isso aqui é É reto É isso Acabou 4 de dano é isso Olha lá Tem 3 E Essa daqui Cara Outro special aqui A gente vai ter 3 dessa Não Achei que fosse a última né I am your father Custo 3 Causa 7 de dano a uma unidade inimiga A menos que o controlador diga não Se ele fizer isso Você compra 3 cartas É muito bom Custa 3 só É muito bom Se você pagar 3 Pra comprar 3 cartas É muito forte E pagar 3 pra dar 7 de dano Numa unidade inimiga Também é Absurdamente forte Muito boa essa carta Eita que saiu voando E aí por último Aí temos essas últimas duas Que é o Maximum Firepower Uma unidade imperial amiga Causa dano de combate Igual o Seu poder a uma unidade E aí outra unidade imperial Causa dano igual ao poder A mesma unidade Então você pega duas unidades Suas imperiais E elas duas causam dano igual ao poder A uma unidade do oponente Então é legal pra remoção também E por último Overwhelming Barrage É outro evento Você dá uma unidade Amiga né Mais 2 Mais 2 Essa fase E aí Ela causa dano igual ao poder Dividido Da forma como você escolher Entre qualquer número De outras unidades Isso aqui também é muito forte Eu jogaria com Sei lá Com duas dessa Talvez No deck Muito legal esse deck Lembrando gente Se vocês quiserem ver Esse deck aqui Em ação Eu posso trazer uma gameplay Pra vocês Explicar com mais calma Obviamente Com mais detalhes Cada carta Cada habilidade Deixa nos comentários É isso Se vocês quiserem ver isso Deixa aí nos comentários Que eu trago pra vocês E agora vamos dar uma olhada No deck Do lookzinho Esse aqui tem bastante Personagem conhecido A gente vai começar Com o look É o seguinte Ele tem ação Que é Pagar um recurso Virar ele E dar um shield token Um marcador de escudo A uma unidade Rebelde Que você jogou Essa fase Que você tenha jogado Nesse turno E aí Se você tiver Seis ou mais recursos Ele vira O look skywalker 4 barra 7 Quando ele ataca Você dá escudo Pra outra unidade O escudo Ele basicamente Ele ignora Qualquer dano Então se eu tiver Um escudo Numa unidade minha Ele pode tomar 1 Ele pode tomar 10 de dano Que o escudo É removido É isso E o personagem A unidade em si Não toma nenhum dano E aí a gente vai ter também O Administrator's Tower Uma coisa básica Uma base básica E aí vamos ter ali Os 3 marcadores Os 3 tokens De experiência E vamos Com O Surgical Droid Quando ele ataca Ele cura 2 de dano De outra unidade Então tem bastante Cura aqui nesse deck O R2 D2 Quando joga Ou ataca Você olha o topo Do seu Grimório Você pode colocar Ela no fundo Do seu deck Se você quiser A gente vai ter 2 E ele comba bem Com o C3 PO Se eu não me engano A gente vai ter 3 dele A gente vai ter uma X-Wing 2, 3 Conto história Não tem nenhuma habilidade especial É uma carta que daria Pra gente tirar Por exemplo Pra colocar alguma carta melhor Que tivesse uma habilidade O C3 PO Quando joga Ou ataca Você escolhe o número E aí olha a carta do topo Do Grimório Se for o número escolhido Você revele E compra ela O que que acontece Quando você ataca Com o R2 D2 Você vai olhar a carta do topo Você pode deixar ela lá Se for uma carta boa Você deixa ela E vê o custo dela E aí depois Você ataca com o C3 PO E aí você fala Ah, custa 2 E aí você revela Ela custa 2 E você bota na mão Então é um combinho Muito, 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 muito legal A gente acha que tem 3 de cada um Tem 3 de cada um Então é bem fácil Fazer essas cartas Durante o jogo A gente vai ter o Rebel Pathfinder Tem Saboteur É um 2, 3 Quando ela ataca Você ignora As unidades sentinela E derrota O Shield Defensor Bacana isso Ignorar o sentinela É legal Outra unidade de espaço Quando ela ataca Você cura Um de dano Você dá um de vida Para a sua base Quando ela ataca Vai ter 3 também Não, vai ter 2 Leia Organa Quando você joga ela Você pode Ou Deixar pronto um recurso Ou exaurir uma unidade Então você pode Desvirar um recurso seu Para poder jogar Mais cartas Esse turno Ou você pode exaurir Uma unidade do oponente Não permitindo Que ela ataque Ou faça alguma habilidade Nesse turno Ela é bem boa Leia É um deck um pouquinho Mais controle Esse aqui O deck Do Darth Vader Eu sinto que é um pouquinho Mais agressivo Esse aqui é um pouquinho Mais controle Esse aqui vai ter o Sabotage Não, o Saboteur De novo E Raid 2 Quando essa unidade Ataca Ela ganha mais 2 Mais 0 Quando ela estiver atacando O Fleet Lieutenant 3-3 Quando joga ela Você pode Atacar com uma unidade Se for um rebelde Liga mais 2 Mais 0 Nesse ataque Muito bom Vamos ter 3 desse cara Esse cara é muito bom De ter 3 Wing Leader Quando joga Dá 2 tokens de experiência A outra unidade rebelde Legal Você deixa ela bem forte Dois marcadores de experiência Temos aí o Yoda O Yoda velhinho Tadinho Quando essa unidade Ataca Você cura 2 Da sua base Restore 2 E quando ela é derrotada Você escolhe qualquer número De jogadores E cada um deles Compra uma carta Obviamente você vai escolher Só você A não ser que seu oponente Não tenha cartas no Grimório E aí no deck dele E aí você queira Dar uma sacaneada Esse aqui é um Sentinela Então tem que atacar ele 1-2-4 Esse aqui é o outro Sentinela 3-4 Só que é de espaço Um de chão Um de espaço Outra carta que não tem habilidade nenhuma Então acho que Acho que esse deck aqui Do Luke Skywalker Ele fica devendo um pouco nisso Tá? Ele é um deck forte Tem uma sinergia muito boa Entre as cartas Só que ele tem muita carta que não faz nada Sabe? Então dá pra dar uma melhorada nele boa A gente tem o Auzetuk Liberator Ele tem Ambush Então quando você Depois que você joga essa unidade Você pode preparar ela E atacar uma unidade inimiga Tá? Essa carta é muito boa 3-4 Aí você vai ter o General Dodona Outros rebeldes aliados Ganham mais um Mais um Isso é bem bom Isso é bem bom Você vai ter o Snow Speeder Ele tem o Ambush Depois que você joga ela Você pode preparar E atacar uma unidade E no ataque Você exaure Um veículo De chão inimigo Muito bom também Chubaquinha É um 3-6 Sentinela Quando você Quando uma unidade Quando ela é atacada Nesse turno Você prepara ela O que isso quer dizer? Você bateu Você bateu com ela Numa unidade do oponente Aí vamos supor Que você destruiu ela Aí seu oponente vai ter que Quando ele quiser te atacar Ele vai ser obrigado a bater no Chubaca Porque ele é uma sentinela Só que aí Se ele não bater 6 Se ele bater 3 4 O Chubaca vai desvirar Então você vai ter a possibilidade De bater mais uma vez com ele De atacar mais uma vez com ele Então o Chubaca é bem bom Principalmente se você comba Com o escudo do Luke Tá? O Luke dá escudo pra ele Então ele absorve Todo o dano E aí quando ele é atacado Ele desvira E aí meus amigos Aí é sacanagem Quando essa unidade Estiver Não tiver danificada Ela tem sentinela Tá? É Quando ela não tiver danificada Ela tem sentinela Obi-Wan Kenobi É um sentinela 4-6 Quando ele é derrotado Você dá 2 de marcador de experiência A outra unidade Amiga Se for uma unidade de força Você compra uma carta Bom Tá vendo? É muita sinergia O Han Solo é absurdo Ele é muito forte É uma carta rara O Obi-Wan também É a nossa primeira rara O Obi-Wan Depois vem o Han Solo Também uma carta rara 6-6 Ele quando ele entra em jogo Ele já pode atacar Uma unidade inimiga Enquanto ele atacar Ele causa dano primeiro Antes de receber Então se ele atacar Qualquer unidade Que tenha 6 ou menos De vida Ele não vai receber o dano Porque ele vai destruir Aquela unidade Porque ele ataca primeiro E ele não vai receber o dano Daquela unidade Ele é muito forte E aí a gente vem com Os Upgrades Costum Dá mais 0 Mais 3 Resiliente Não gosto Honestamente Acho bobo Lux Lightsaber O Sabre de Luz Do Luke Vai dar mais 3 Mais 1 Para a unidade Anexada nela Só que se você Anexar no Luke Skywalker Você cura Todo o dano dele E dá um token De escudo Para ele Muito bom Muito bom E aí nós temos Os 3 Lightsabers Do Luke Muito bom Aí a gente vai ter O Repair Você cura 3 de dano De imunidade Ou base Também acho que é Meio Whatever Shoot first É um trick É um evento Você ataca Você ataca Uma unidade Ela ganha mais ou mais 0 para cada Causa dano de combate Antes de defender Ele basicamente Vira um Han Solo A unidade ataca Ganha mais ou mais Ela causa dano Antes do defensor É isso Asteroid Sanctuary Você exaure Uma unidade inimiga E você dá Um token de shield A uma unidade amiga Que custa 3 ou menos Esse é bom Esse eu gosto Esse é bem bom Se podia vir 3 Surprise Strike Você ataca Com uma unidade Ela ganha mais 3 Mais 0 nesse ataque É ok Tipo Enfim Waylay Devolve o não líder Para a mão do seu dono Isso é bem legal Também Para você Isso é um trick Bem legal Devolver uma unidade Para a mão do seu dono Então seu cliente Pagou todos os recursos Para fazer uma unidade ali E você vai lá E devolve para a mão dele E aí ele meio que perde o turno Bem forte E aí a gente vai ter o Vencus Derrota uma unidade Que não seja um líder Por 5 Então você já derrota ela Para sempre Tem 2 dessa 3 dessa E assim A gente acaba O nosso deck To Luke Skywalker Carta por carta Carta por carta Eu vou ser honesto Por vocês Carta por carta Individualmente falando Eu gosto mais Do deck do Darth Vader Tá Só que Eu acho O deck do Luke Skywalker Muito mais Sinérgico Os dois jogos Que eu joguei Lá na Galápagos Um eu joguei Com o deck do Luke Eu ganhei E o outro Joguei com o deck Do Darth Vader Contra um deck do Luke E eu perdi Então eu achei Que o deck do Luke Ele é muito mais Resiliente O Darth Vader Ele vai ter Se ele não Ele vai ter um começo Um meio de jogo Muito forte Mas se você não Conseguir encontrar Peças do final do jogo Para finalizar Como a gente As melhores cartas Desse deck Só tem uma delas Então é mais difícil Você encontrar Fica complicado Já o Luke Por mais que ele tenha Essas cartinhas Ruins Fraquinhas ali Que não tem habilidade Nenhuma etc e tal As outras cartas dele Sempre vão ter habilidade Então a Leia O Chewbacca O Han Solo O R2 O C3PO Todas tem uma habilidade Todas tem uma sinergia Muito boa E é muito provável Que você vai comprar Mais cartas com ele Então O produto é esse Eu particularmente Adorei o produto Indico muito Para quem quer começar Se você quer começar Se você é um casal Se você Sei lá Tem um irmão Uma irmã Se você tem um grupo De amigos E a galera Quer começar a jogar Eu indico muito Esse produto Para quem quer Começar a jogar Já sai com dois decks Prontos E vocês ainda podem De repente Depois comprar Boosters Comprar box E conforme vocês Foram abrindo as cartinhas Ir melhorando Seus decks Aos poucos Agora eu quero saber De vocês Obviamente Vocês querem Que eu traga Uma gameplay Desses decks Do jeito que eles Vieram ao mundo Aqui para vocês Explicando melhor Como que funciona Cada deck Como funciona Cada mecânica Interação Querem que eu Traga de repente Um guia Para melhorar Esses decks Como que vocês Poderiam dar Uma melhorada Nesses decks Já de entrada Ah Tiago Eu não quero ser Competitivo Mas eu quero Dar uma melhorada Nos meus decks Etc e tal Posso trazer Posso trazer um guia Para vocês Também E se vocês Quiserem ver Mais vídeos De Star Wars Unlimited Qualquer tipo De vídeo Deixa nos comentários É muito importante Nesse começo De trabalho Que eu saiba Que o vídeo Star Wars Tem uma boa Audiência Porque aí Isso vai me motivar A trazer cada vez Mais vídeos Para vocês Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Espero que tenha ajudado Vocês Então Deixem um likezinho Deixem um comentário E se não são inscritos Ainda estão chegando agora Se inscrevam aí Aqui no canal Tem bastante vídeo De card game Não só De Star Wars Mas vai ter vídeo De Magic One Piece TCG De vez em quando Também Flash and Blood Que é um outro card game Bastante competitivo Então Eu amo card games Adoro falar sobre card games Espero poder trazer Cada vez mais Aqui Conteúdo de card games Para vocês E se vocês São fãs de Star Wars E querem ver mais Colhem aí Porque Eu estou bastante animado Se tudo der certo Vou trazer bastante Conteúdo Para vocês Desse jogo Muito em breve Beleza? Então é isso Queria agradecer mais uma vez A Galápagos Por ter me proporcionado Produzir esse conteúdo Eles que mandaram Esse produto para mim E cara Brigadão Galápagos Pelo convite Para conhecer o jogo Pelos produtos Para produzir conteúdo Espero que a gente Espero que a gente possa Continuar fazendo Mais parcerias E trazer cada vez Mais conteúdos Para a nossa comunidade É isso galera Eu vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês Até o próximo vídeo E valeu!